Um micro-ônibus de uma construtora de arcos que transportava trabalhadores para a cidade de Capitólio caiu em uma ribanceira de cerca de 20 metros na rodovia MG 050 em Piuí na manhã desta quarta-feira. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária, 14 pessoas estavam no veículo. Dez tiveram ferimentos leves e foram socorridos pelo SAMU e pelos bombeiros para a Santa Casa de Piuí. Ainda de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do micro-ônibus contou que seguia no sentido Pimenta-Apiuí quando se deparou com o caminhão tracionando o reboque, transportando oito motocicletas. Ainda segundo o motorista do micro-ônibus, o reboque estava zigzagueando na pista e repentinamente invadiu a contramão de direção fazendo um L. Com isso, ele não conseguiu evitar a colisão perdendo o controle direcional do micro-ônibus que caiu na ribanceira. Já o condutor do caminhão, com o reboque acoplado, relatou que sentia no sentido contrário de Piuí a Pimenta e que ao perceber que o reboque apresentava problemas mecânicos, já estava muito próximo do micro-ônibus e por isso não conseguiu evitar a colisão. Os dois motoristas realizaram o teste de bafômetro e o resultado de ambos foi negativo para a ingestão de álcool. O trânsito precisou ser interditado para os trabalhos da perícia técnica da Polícia Civil. Após os trabalhos, a pista foi liberada e os veículos envolvidos no acidente foram liberados para os respectivos condutores. Equipes da Abenascentes Concessionária, que administra a rodovia, Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros e SAMU também estiveram no local e prestaram apoio na ocorrência.